O erro assim, que eu acho, eu até coloquei ele como o primeiro, porque pra mim é o erro mais importante. Deixa eu colocar o quadro branco. O primeiro erro é achar que a tecnologia não é pra você. Bruno, como assim? Tem muita gente que acha isso. Acha que a tecnologia, ela é para jovens, que idosos não podem aproveitar, não é acessível pra idosos. Tem muita gente que fica com esse sentimento. Comenta aí, no chat, quem sente isso. Comenta quem sente isso. Bruno, eu sinto que a tecnologia não é pra mim. Eu sinto que a tecnologia é muito difícil. A tecnologia é só pra gente jovem. Porque o jovem, ele é muito fácil, né? O jovem, ele pega o celular e lá, cinco meses de idade, cinco meses de idade, o bebezinho já tá lá mexendo no celular, né? Agora, o idoso, uma pessoa idosa, né? Com mais de 50, 60 anos, pega o celular e fica com dificuldade, não sabe onde apertar, fica procurando, né? Às vezes eu penso assim, ó, a Débora tá falando. Então, achar que a tecnologia não é pra você é um grande erro. Por quê? Porque não é que a tecnologia não é pra você. É que a tecnologia, ela é aprendida de acordo com as idades de forma diferente. Então, uma criança de cinco, seis, sete anos, ela vai olhar pra tecnologia e vai conseguir usar mais fácil. Por quê? Porque quando ela nasceu, todo mundo tava com o celular na mão. Já existia celular. Agora, a maioria das pessoas que tão aqui nessa aula, a maioria, quando nasceram, provavelmente nem tinha energia elétrica onde vocês moravam, né? A minha avó conta, minha avó tem 82 anos, vai fazer 83. E ela me conta que quando ela, quando era jovem, né? Eles compraram lá na fazenda deles, né? Da minha avó, do pai da minha avó. Eles compraram o rádio e ia todas as... Todo o pessoal da região pra casa dela, pra fazenda dela, pra escutar rádio. Por quê? Porque nas outras fazendas não tinha energia elétrica. Ela tinha como se fosse um geradorzinho pequenininho lá, que pegava no rio, né? E ela conseguia fazer, colocar uma energia fraquinha pra casa, que conseguia ligar o rádio à noite. Então, todo mundo ia lá pra casa dela, pra fazenda dela, escutar o rádio. Então, olha só, a diferença de, vamos dizer assim, de criação, né? De geração, a diferença de geração. Então, a gente não pode julgar o mundo pelo mundo de hoje, né? Ah, Bruno, mas os jovens, eles já pegam o celular e já usam, já tranquilo, já faço. É porque eles nasceram nesse contexto. Vai chegar o momento, quando eles forem idosos, que vai ter uma tecnologia pra eles que eles não vão saber usar ou vão ter dificuldade. Porque é assim que a tecnologia funciona. É assim que a vida é. Quando a gente nasce, a gente nasce num contexto e aprende aquele contexto. A gente vai envelhecendo e a tecnologia da época vai evoluindo, né? E a gente vai olhar pra trás e vai falar assim, nossa, o mundo mudou muito. Hoje eu não entendo mais como o mundo funciona. Mas isso é a evolução. Se você assistiu esse vídeo e quer aprender mais sobre o seu celular, eu tenho uma boa notícia pra você. Já pensou em participar de um curso gratuito, ao vivo comigo, pra você aprender tudo sobre o celular? É isso que vai acontecer nos dias 16, 18 e 20 de outubro. Nesses dias eu vou fazer o curso gratuito Desvendando o Seu Celular. Vão ser 3 aulas onde eu vou te provar que você pode fazer coisas incríveis com o seu celular, sem precisar pedir ajuda toda hora. Você vai aprender como navegar pelo celular com confiança, quais são as configurações e recursos que vão facilitar a sua vida e tornar o uso do seu celular ainda mais fácil. Eu também vou mostrar como economizar a memória do seu celular, guardar suas fotos na nuvem pra nunca mais perder. E ainda, como transformar o seu celular na sua própria assistente virtual, pra ele te lembrar dos seus compromissos e afazeres importantes. Vai ter muito conteúdo nessas 3 aulas. E você também vai receber uma pochila com o resumo dessas aulas. Pra participar desse curso é muito simples e rápido. Basta acessar a descrição aqui do vídeo ou o primeiro comentário fixado e clicar no link pra acessar a página, colocar o seu nome e e-mail e pronto. Você já vai receber todos os avisos do curso gratuito e também vai receber o link das aulas. Te vejo no curso, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho